Ai meu Deus do céu Oi Dani, deixa eu falar uma coisa Por acaso você está no escritório ainda? Ai meu Deus, eu estou nervoso Oi Danã, estou sim Por que? Você precisa Mas daqui a pouco eu já vou ir embora Ah tá, não, não vai embora agora não Lembra daquela conversa que eu queria ter com você Que era uma conversa séria Que eu queria abrir meu coração e tudo mais Então, podia ser hoje A gente sai em algum lugar, não sei o que fazer alguma coisa Nossa, você quer ir hoje? Meu Deus, que vergonha Mas você quer ir aqui, não tem roupa, não tem nada Tô com o serviço Mas vamos assim, você quer ir Não Dani, não Não precisa de roupa diferente pra ir não E eu também estava vendo sua roupa hoje Está linda, pode ir assim mesmo Não tem problema não Hum, estava linda Estava com a minha irmã, não é? Mas agora eu vou te esperar aqui, tá? Estou no escritório Beijo, até depois E ô Dani, mais uma coisa Será que teria problema eu gravar? Porque é uma coisa bem importante Pra mim, acho que é importante pra você também Pra deixar na história, deixar tudo aí acordado Tem problema? Não, que problema não é não, pode gravar Vai ser engraçado, senhor Mas tá bom, tem que gravar também hein Tô curioso, tô fome Ai meu Deus do céu, tô tremendo Tô tremendo Tô tremendo Então é o seguinte, ó A gente vai trocar de roupa Prontinho Nossa, eu fiquei até um blazer Não sei se eu choro, não sei se eu dou risada Tô nervoso E aí eu já Tudo que vier na minha cabeça Tudo que vier no meu coração Eu vou falar É hoje, mano, é hoje Hoje não passa Vou falar tudo que eu sinto Eu sei, eu coloco uma roupinha mais Mais do jeito aqui Mas não adianta ter enfeitado A Dani já sabe todos os meus defeitos A Dani já sabe todas as minhas qualidades Mas mesmo assim eu quis apresentar Então eu coloquei aqui Tô bonito, gente, tô bonito Então eles vão aqui, vamo Ó Fica o cabelo Torçam por mim E digita um aí nos comentários Pra quem achou que eu tô bonito Fica bora, bora, bora Ai ai, depois que eu abrir essa porta Não tem volta mais Pode entrar? Pode Tô gravando, viu? Claro, tá bom Coloquei uma roupa Uuuuuh Você tá todo chique Eu tô Ai, não vou assim não Você tá linda Vamo Você tá linda não Você é linda, né? Assim, já abriu Risada maléfica Vamo, vamo, vamo Que eu vou te levar Toma Tá? Vem, vem, vem Onde vai comer? Vem, vem comigo Você vai descobrir no caminho Igual quando ele fala Vem que no caminho eu te explico Vocês coloquei as roupinhas Risada Ó, não vamo no seu carro hoje Porque eu vou te levar, viu? Hoje? Vem comigo Como se a gente saísse tudo Ai, tô nervosa Risada Olha, vai Ó, vamo com o meu carro Tá bom É um lugar, ó O lugar assim eu vou ver no caminho Mas eu já tenho uma opção, tá? Tá bom Tá bom, vem, ó Calma, calma, calma Calma, calma Nossa, cavaleiro Agora eu sei Vai, entra aí Isso Fica à vontade Eu abri a porta do carro pra ela Pra ela poder se abrir, né? Abri o coração pra mim também Quem sabe Licença, Dani Desculpa a bagunça do carro aí, viu? Mas fica à vontade, tá? Ó, já tomo a caminha do restaurante E você não tá com dúvida não? O que que eu tanto quero falar pra você? Ah, toma mais Eu não dispesso uma comidinha de graça Fala a verdade Não, tô ligando Não, tô curioso Quero ver se você quer falar comigo É? É que sair assim? Ah, tipo Aquele dia Não sei se você reparou Ah, aquele dia que você foi falar comigo Depois Vem que você postou lá no YouTube É, então Eu deixei gravando Porque eu tava meio com medo Se caso desse muito errado Eu falava que era trollagem Aham! Então hoje, é Hoje eu vou falar Do fundo do meu coração Vou falar tudo Ai meu Deus do céu Ai meu Deus do céu É, você tá Daí você pode abrir seu coração também Aí é aquele negócio, né? Um abre o coração pra um O outro abre o coração Mas não vamos falar mais não É, vamos lá, vamos lá Vamos, agora eu vou achar o assinamento Que a gente já tá perto aqui do restaurante E também espero que você goste, né? Além do mais que seja um dia Desculpa tô me nervoso, tá? Mas é um dia assim Que eu quero falar tudo que eu tô sentindo Nossa Vixe Maria Já começamos bem, viu? Vamos Carro batendo a moto agora Ah, eu acho Quem que é essa cara? Olha Meu Jesus Vou perguntar Tá tudo bem? Tudo tranquilo? Tá tudo tranquilo Ah, então beleza então Ah, graças a Deus Ah, amém Nossa Do nada, gente Olha como é Pra passar aqui, ó Um acidente de moto agora Já começou bem Bom, mas Nesse caso precisar de alguém de ajuda, né? Ah, não Uma vez bombeiro Sempre bombeiro, né? Eu vejo moto Eu acho com medo de ser alguém na minha família Amigo, né? Ah, sim Mas graças a Deus que o... O cara falou que só foi bem imateriais Menos mal, né? Quando os danos imateriais Mas... Nada vai abalar a nossa noite, né? É Calma Nossa, a moto tava embarazada Conseguiram, véi Bom, já chegamos aqui Calma aí, viu? Não precisa abrir a porta Calma Eu acho que todo homem tem que ser um pouco cavaleiro, né? Às vezes, né? Vem, Dani Assim é pra conquistar Ah, vem, vem Parece aqueles casais que depois de um ano não sabe abrir a porta mais Não, mas acho que isso desde... Tem que ser um negócio vindo do coração, né? Não pode ser um negócio superficial Então vai, ó Tô nervoso? Ó, vai ser esse lugar aqui o nosso, viu? Um lugarzinho bem gostosinho, Dani Tá muito lindo, achei chique Pra eu e você, tá bom? Tá bom, eu sento aqui Tá, você pode ficar à vontade se quiser sentar pra lá Aí eu vou sentar aqui nessa daqui Eu também tô meio vergonha Eu também tô meio nervoso Eu tô meio nervoso Acho que é um negócio muito novo pra mim Vamos comer, vamos pedir o que tem que comer Aí depois eu... Vou minhar Pode ser? Pode Tá bom É, eu vou querer uma napolitana Uma pizza peca Mas eu mesmo vou pedir pra ela Eu também Tá bom? Obrigadão, viu? Ó, o meu guaraná Obrigada Obrigado, viu? Obrigada Bom, mas enquanto você não chega Eu quero sentar aqui do seu lado, tá? Pode? Pode Pode Deixa eu ir mais perto, né? Pode ser? Pode Tá bom Vai perto, tá bom? Tá com frio? Mas o pior é que tá frio mesmo Não é esse só Pra quem quer É chocardas É chocardas É chocardas Obrigado, viu? Demais Nossa, eu tô pedindo muito Você tem ketchup? Não tem Eu tô ali, ó Por isso que eu tô ali Obrigado, viu? De nada Que? Quando é... Quando é coisa e coisa tipo Tipo... Eu não estou ali, não tem ketchup na pizza, né? Menos um pouco Então vamos comer Ó, vamos comer, Dani E aí depois... Posso... Conseguir querer falar? Parece que eu ainda tô com medo Ah, eu não soube Não, deixa eu ver o meu É Eu tô meio que deixando Pra depois eu poder falar Porque eu quero Não, depois eu falo Depois eu falo Hummm Ganha um potinho no gai que eu trouxe? Ganhei Um ovário Hummm Toma, né? Hummm Não é gostoso? Acho que eu vou... Eu vou... Começar a desembuchar Vamos comer mais, Dani Pode começar a falar? Pode, pode, Dani Bom, enquanto a Dani, ó Terminou a primeira pedaço de pizza dela Ainda falta três Uhum Vou começar a falar, tá? Tá Bom, Dani, é o seguinte Depois de tudo que vem acontecendo com a gente, né? E tudo mais Desde que o pessoal começou a falar em... Danã, danã Começou a aproximar eu e você Aí tudo isso foi entrando na minha cabeça Informação, informação E aí eu falei assim Será que é isso, né? Tipo, comecei a criar aquele sentimento, sabe? E... Não sei se isso aconteceu com você também? Aconteceu? Tá com vergonha? Muita gente assim Eu tô com vergonha, mas eu quero falar o que eu tô sentindo agora Vai, então Vai, então Vai, então Tipo... Tudo isso foi mexendo comigo Aí eu tava com peso nas costas Até eu falar com o Renato, sabe? Eu tava com medo dele também, tudo mais Mas eu vi que ele foi aceitando ao longo do tempo, sabe? Era pra eu ter falado isso na outra vez E o Renato E assim... Eu tô com gelada, pega a mão Eu tô com sono frio Mas eu... Queria falar que... Já tava com isso na cabeça Mas depois do primeiro vídeo nosso Lá em... Na casa do Lázio e tudo mais Eu... Realmente fruto Tô gostando de você É, sério Tô gostando de você, pronto? É, tô falando sério É uma não pegadinha Não é Vai correndo eu vou ter que pagar daqui Não é Não é porque a câmera tá aqui Porque... É uma não pegadinha E eu quero deixar isso gravado na história Caso... Você falar Ah, que legal Tipo... Também gosta de mim Ou alguma coisa assim Vai ser um momento legal de se relembrar depois Você morreu de vergonha? Você morreu? Você morreu? Você morreu de vergonha? Você morreu de vergonha? Você morreu de quando? Veio de tudo isso foi acontecendo Assim... O pessoal nem conseguiu falar Tipo, depois que o pessoal começou a falar Entre a gente Nossa, tô muito vergonha Mas o que acontece é Que... Depois do nosso primeiro beijo Que a gente... Se realmente... Ficou muito próximo dos outros, sabe? Comecei a gostar de você, pronto? Gostar Comecei a gostar Comecei a ir... Com um pedaço do meu coração... Com um amigo Não? Com um amigo Com um amigo Não? Com um amigo Com um amigo Não? Com um amigo Não? Com um amigo Com um amigo É fofo É fofo É fofo Você gostou dessa informação? Não foi muito Assim, eu não quero falar assim Nossa, a Dani quer namorar Isso aqui Porque pode ser que isso se assuste você Sabe? Fala uma boa de você Quero conhecer você mais Cada vez mais É fofo Eu tô com um amigo 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 Muita coisa a ver Mas ainda tô entendendo Mas eu tô com um amigo Mas eu tô com um amigo Você gostou? Por quê? Você tá com um amigo Ah, mas tá com um amigo Não consigo te embolar Ah, eu tô com um amigo Tô cancando o primeiro vídeo Mas você gosta de mim? Gosto Eu gosto bastante Por quê? Porque eu sei que você é uma pessoa diferente Você é especial Nunca aconteceu comigo assim De conhecer uma pessoa De ser amigo dela A gente era amigo Na primeira casa Depois de ter esse pensamento Sabe? De querer ficar junto Só pensar na pessoa Eu tô meio abrindo aqui É sério Você não precisa falar nada agora, tá? Você não precisa concordar Não precisa falar nada Pensa Eu vou... Pensa Não quero ter uma resposta imediata Sabe? Porque é uma coisa que eu não quero Pra amanhã acabou Mas também quero Ver como é que vai ser Tá Não quero te assustar Falar, quero namoragem Quero casar Essas coisas, não Deus vai saber o que fazer o nosso tempo E se caso for... Se caso for, acontecer E aí que... Marimar ficou, sabe? É É E vai O Renato aparecer com as câmeras e tudo Sim Não quero ver agora Mas não sei se você sabe Dar um abraço Não precisa agradecer Obrigada pelo contrário Gostou? É uma pessoa maravilhosa Obrigado Precisa a gente ser um amigo Melhor na amiga Não, então Por isso que eu te disse Nunca aconteceu isso Deu... Conhecer uma pessoa anos Tipo, desde a primeira casa Você ia lá com a loja Primeira loja do Renato Aí... A gente tipo... Não tendo nenhum sentimento assim Até porque se namorava também Sim Então nunca passou tudo na minha cabeça E a gente se conheceu e tal Não é daquele tempo Mas... Depois de tudo isso tipo Tipo, fases da vida da gente Da minha e da sua Começar a ter esse sentimento, sabe? Então... Não pode ser Vamos comer então Vamos Olha como é que eu estou suando Meu Deus do céu Só vai ter com o calor já Vou até tirar esse negócio Eu vou comer hein É, vamos comer É, eu quero pedir um Pizza e gatoque E vai estar com Não, eu não vou querer não Não Obrigado, viu? Posso ir embora? Ah tá, eu vou comer, eu vou comer isso aqui Ah, beleza, não Rapaz, saco sem fundo hein Vou ajudar a Demi a terminar com a minha pizza dela É, nem com o meu sobrar direito né Eu comi tudo Não sei, era uma ironia Ah, bom Acho que depois que eu tenho Vai Eu acho que depois de ter falado tudo isso Você acabou de descontar da pizza Não sei É, tanto de ter falado pra você Tanto com o Renato Tipo, estou mais aliviado Estou mais tranquilo É, tanto de ter falado É, tanto de ter falado É um pedaço Cabelhado? É, não É Fala que gosta de mim Faz isso comigo Não, não 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 Não, não Não, não Não quero ver Eu quero aqui grandão Nossa, não precisa dar um prazer não Não É E chegou A sobremesa da bonita É Eu mesmo O Dan, sabe o que é o melhor de tudo? Ah Porque assim Eu estou com vergonha de falar tudo o que eu sinto Realmente é uma coisa que vem de dentro do coração A gente fica envergonhado de falar isso Eu acho que é normal Mas o bom que a gente já é amigo Isso É mais tranquilo, né? É O ruim é falar o que eu sinto Eu estou meio travado Tipo, é estranho falar o que a gente sente, né? Sim Mas tira um peso nas minhas costas Mas o bom que a gente já é amigo Só que parece mais que isso Tá feliz? Tá feliz? O Renato disse que reparou que você está mais feliz ultimamente É isso? É isso? É nóis ou não? É? É nóis ou não? É? É? Não acredita É? É nóis ou não? É nóis ou não? Ah então ó Hoje o dia de hoje foi me aproveitar Foi Graças a Deus Então ó Come aí seu petit gâteau Vou te levar pra casa Você vai pra sua casa daí? O que você vai fazer? Bora! Casa! O que? O que? Nada! Vai lá pra sua casa? Não Ah Falei, ainda vai pra sua casa Ah tá Viu? Aham Satisfeita? Satisfeitíssima Ah graças a Deus Comi bem Comiu bem? Sim Eu também ó Além de ter comido bem Falei tudo que eu tinha que falar Às vezes tudo, tudo eu não falei Porque tem coisas que as vezes a gente pensa em falar, ensaio, falar, treino e falar E acaba chegando a hora que não sai né? Eu acho que é só o ponto que eu falo a cara da câmera Se você não tem o que eu falo, você não tem medo Também aqui me dá um abraço Tá fio Tá fio demais Fiquei muito feliz com o dia de hoje Obrigado por ter aceitado sair comigo Eu que agradeço, tá cheiroso Obrigado por ter saído comigo Tô cheiroso Ganhei a noite Vamos pra casa então Você tem que ir embora também Tá ficando tarde Tarde Finalmente chegando em casa Tá bom então Tchau Dani Fique com Deus Até amanhã Amanhã não me olhe com vergonha tá? Porque parece que eu vou te olhar com vergonha Mas acho que tudo isso vai passar A gente vai acabar se acostumando a essa ideia Tomara né? Não, mas foi bom sair um pouquinho Sair daqui da casa Gostoso né? Toda essa loucura Já tá Falei beijo Então tá bom então Beijão Tchau Com Deus, boa noite Abraço Até amanhã se Deus quiser viu Porque Vai embora Eu vou te esperar se você sair Não vou te enganar Não vou esperar Tchau Fique com Deus viu Abraço, beijo, até amanhã Obrigado por ter aceitado de novo estar aí comigo Te manda um oi no WhatsApp Tá bom Tchau Vou mandar oi? Tchau Tá olhando pra mim ainda E foi embora Agora Ai meu Deus do céu Ai meu Deus do céu Tá pica Qual que eu caio? Corre, corre helpful Ahi Finalmente Oh meu Deus do céu Não vou conseguir dormir hoje a noite Ah, nossa é muito bom, muito aliviante Muito gostoso e falar aquilo que você sente Ai meu coração ta mil Essa noite eu não durmo E se eu dormir eu vou Tenho certeza que vou sonhar Tchau, tchau.